Música Olha os equipamentos Olha a situação da pessoa Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde Hoje é domingo e eu tô aqui fazendo vídeo Eu venho aqui no parquinho, olha só Olha que lugar lindo pra gravar Só tem um problema, às vezes eu tô aqui gravando E entra um monte de criança pra brincar e eu fico com uma cara assim Sem graça, porque eu fico com vergonha E aí eu paro de gravar Mas eu aproveito sempre esse horário de 11 horas, meio dia Que as crianças tão almoçando e eu venho aqui pra gravar Aniversário do meu irmão E a gente vai pra casa da minha mãe, ela vai fazer um churrasco pra ele lá A gente tá indo pra lá daqui a pouco Eu aproveitei pra gravar alguns vídeos aqui pra deixar pra vocês E resolvi gravar um vlog aí Um vlog do metade do nosso dia pra frente Pra mostrar pra vocês, tá bom? Quando eu tava fazendo janeiro todo dia Eu fazia vídeo todos os dias Então eu não tinha essa rotina de sentar e fazer um vídeo mais estruturado O Lucas tá lá em cima com as crianças Eu aproveitei pra descer e fazer os vídeos aqui E... então vamos lá Vamos passar o domingo com a gente Hoje eu queria ir na piscina Mas as crianças tão com aquele probleminha na perna Que eu deixei lá no vlog Eles tão com o impetigo Muita gente perguntou pra mim o que é O impetigo é tipo um impinge, assim Que é uma micose Que dá por bactéria mesmo na criança Não é por fungo E sai umas feridinhas, assim Dá febre Terrível Eu falo pra vocês mais tarde um pouco melhor Sobre isso, tá? E mostro pra vocês como é que eles estão Mas eles estão bem melhores Já foram medicados Já passaram no pediatra e tudo Então vamos subir Eu vou terminar de arrumar lá em cima de casa Que tem umas coisas jogadas Eu vou arrumar as crianças pra gente ir pra casa da vovó E eu continuo falando com vocês de lá, tá bom? Então bora passear Ai que dia lindo que tá Olha Tá começando a fazer umas nuvens pretas aqui Eu acho que vai chover, hein? Vamos ver se vai chover Agora estamos aqui no carro E eu queria mostrar uma coisa pra vocês Eu tô filmando agora segurando a câmera Porque o Lu tá dirigindo Mas deixa eu mostrar pra vocês Olha só Agora a gente tem um suporte de câmera Quem deu esse presente pra mim de aniversário Foi a Adriana Santos Beijão Adriana Obrigada pelo presente Eu adorei Agora certeza que eu vou super tagarelar com vocês Quando eu estiver dirigindo Porque eu posso deixar a câmera presa e falando E agora a gente tá indo lá pra casa da minha mãe Eu passei no supermercado Comprei uma coisinha Pra gente fazer um vídeo Eu e o Lu hoje Super divertido E acho que vocês vão gostar Vocês adoram Amor, elas adoram quando você aparece É Eu falo que você tem que gravar mais Ele vai gravar mais, né amor? Porque agora a gente tá na coerinha E a gente não tá mais fazendo janeiro todo dia Então a gente tá dando uma pausa aí dos vídeos Mas essa semana volta com força total E os meninos estão aqui Fala oi, B Bernada, as meninas querem saber se você tá melhor Você tá melhor? Tá se sentindo melhor? Mamãe Oi É? O B tá melhor e você, Guigo, tá melhor? O quê? O quê? E agora a gente vai lá pra vovó E eu volto pra filmar mais pra vocês, tá bom? Hoje o vlog vai ser curtinho Porque a gente vai ficar mais em casa Vou aumentar o som O que que é isso, B? Ó, vamos ver aqui o livro Vamos lá mostrar pra vocês os animais Que bicho é esse? Senta, Guigo, pra você ver o bichinho Uau, uau Aqui, B, o filhotinho de um tigre Ó Cadê? O que que é isso? Um macaco Oi Um elefante Olha a tromba Olha Esse daqui é o lêmurical da listrada Não, filho, devagarzinho Senão rasga Vamos ver mais Olha o gorila O poderoso gorila Os gorilas são os maiores e mais poderosos na família dos macacos Antropóides O que que tem? O que é isso? Ó, o chimpanzé é esperto Eles são muito inteligentes E se comunicam por expressões faciais Eles fazem assim com a cara, ó Não Como que faz assim? Assim Vai Vamos ver Olha esse Esse aqui é o lince Esse aqui é o puma Ele sobe na árvore Ele consegue subir Olha aqui, quem é esse? Botinho Igual quem? A Nima Igual a Nina Ele também chama Nina? Não Esse aqui é o gato doméstico Eu não sei o nome desse Esse gato é dele É filho dele? É parente dele, né? Parente do leão Ih, olha como que ele carrega o filhotinho A leoa carrega O filhotinho Caraca, olha essa mulher aqui Ela carrega na boca Olha Olha aqui Esse aqui é o lobo Caraca, mulher Ó, esse aqui é o cão guaxinim Cão guaxinim? Isso Esse aqui, ó É o urso Olá E esse? Urso Panda Urso Urso Panda Muito bem O Bernardo tá na fase da escola Que ele já começa a reconhecer Ele já começa a reconhecer os animais com clareza Assim, o Rodrigo ainda tá começando Então o Rodrigo ainda tá no uauau, no miau O B já começa a reconhecer animais grandes Quer ver? Vou mostrar Bernardo Fala aqui pra mim Que bicho é esse aqui, ó Volta aqui Que bicho é esse? Cavalo E essa? Anjebra E essa? Girafas E esse? Dinoceronte Dinoceronte E esse? Hipopótamo Ah, que legal E aí, vamos ver os... Uma foca Isso, uma foca Uma foca Esse é o peixe boi Esse não é a foca E essa? Que tem bigode Cavou? Não pode ser É papai foca É a morsa Fica aí, biquinho Morsa E esse? Golfinho E esse? Vamos ver se tem mais E esse? Mamãe Avestruz, filho Olha, e esse? É o tu? Cano Oi, gente Agora são seis e meia Quase sete horas E eu tô aqui na casa da minha mãe Eu tô terminando de editar vídeo, gente Eu tinha muito vídeo pra editar Então eu tô editando o vídeo do making of Terminei, dos meninos Tô editando um vídeo das dez perguntas que eu mais recebo Tô editando vários vídeos que estavam gravados já Material mesmo Pra arrumar As crianças estão brincando aqui fora Eu adoro vir aqui com eles Porque tem bastante espaço pra eles brincarem aqui, sabe? Tem uma grama bem grandona Tem um espaço bem gostoso Então eles brincam muito aqui Ai, ó lá O que que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Então, e aí o Lucas tá assistindo o jogo E a gente vai gravar um vídeo daqui a pouco O desafio torta na cara A gente vai gravar E aí eu volto pra falar com vocês Hoje eu não fiz nada Fiquei mais assim, em casa, gravando vídeo E agora aqui A noite quando eu chegar Vou dar uma revisada na minha matéria Tá? De tudo que eu tenho pra fazer Oi, a bola! O que? Deixa eu ver a bola Deixa eu ver Cadê? E aí eu vou revisar tudo que eu tenho pra fazer do trabalho Que amanhã, né? Cedinho tem que estar no trabalho Ai, e é só isso Ela foi arrumar o cabelo que tava todo bagunçado Continua bagunçado Guigo, deixa eu ver a bola Ai, cadê a bola? Ô, Bê, vem aqui Deixa eu mostrar a sua perna pras meninas, seu dodói Vem cá, vira aqui Vira aí Ó, gente, tá vendo? Ele teve aqui, ó Aqui nas costas também tem um pouco O Rodrigo tá no pescoço Que foi o impetigo que eu fiz o post lá no blog Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo E foi isso Começou essa coceira do nada E aí eu... Acabou saindo essas coceiras A gente levou ali no médico O médico disse que era essa infecção por bactéria Estão tomando antibiótico por sete dias Então lá no blog eu deixei o post bem especificado Então fiquem de olho nas suas crianças Se passaram por parquinho, brincando e tudo Porque é muito sério E a gente não esperava que fosse ficar uma ferida tão grande Mas é isso, tá bom? Vou terminar aqui a edição do vídeo Esperar o Lucas Pra ele vir aqui gravar Eu vou começar a preparar ali o cantinho A gente vai gravar aqui, ó Na grama E aí eu volto Tá bom? Vamos lá então Mãe, o que foi que aconteceu? O Bernardo arrebentou meu pão Olha Quero indenização Nossa, o pior é que ficou inchado Inchado e roxo Olha lá, a mãe já telefone As crianças já tomaram banho, já jantaram Tá todo mundo de boa O Lucas trouxe pastel, gente Pastel, Deus, que delícia E aí agora eu já sequei o cabelo Ficou cheio de chantilly Por causa do desafio Gente, tinha chantilly em todo lado do meu cabelo Mas foi engraçado o vídeo Acho que vocês vão gostar E... Mas foi isso, gente Foi isso Hoje o nosso dia foi curtinho Mas foi bem família Assim, eu gosto desses dias que eu fico descansando Amanhã é só de pensar que eu tenho que acordar 6 horas Já não dá vontade de chorar Ai, mas é isso então, tá bom? Eu vou catar as coisas pra ir embora pra casa E aí eu encerro o vídeo pra vocês, tá bom? Então, bora E aí, pessoal? Bebê 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 Tati amou, né, bebê Silêncio Tão chegando em casa Êêêêê Tá trancado Papai Pra eu ver o Guigo Ah, você quer que vira o Guigo? Mamãe A caminha dele, eu vou virar Deita ali então, que eu vou virar Oi Não, pode descer agora Vamos dormir com o B Gente, então esse foi o nosso dia Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se você gostou, né, Bernardo? Deixa um joia Um curtir aqui embaixo, tá bom? Vou colocar os meninos pra dormir E... Acabou o nosso dia Amanhã é dia de trabalhar Acordar cedo A hora de dormir agora Amanhã tem que acordar cedo E o Rodrigo tá destruindo o berço E a gente vai dormir E é isso então, tá bom? Beijo, boa noite Até mais Dá um curtir Um joia Beijo e tchau 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 Tchau